Playstation 3, parte 1, de 2006 a 2008, ou seja, vamos ter aí uma parte 2 aí no futuro Silent Hill Homecoming Siren Blood Curse Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini E nesse vídeo aqui a gente vai fazer o unboxing desse pacote aqui recebido da Editora Europa Pelo formato aqui, esse aqui não deve ser um detonado, deve ser uma revista da coleção Old Gamer dossiê Certo? Galera, esse estilete aqui tem unboxing no canal e tem também um link pra você comprar ele se você quiser, tá? Na descrição você vai achar aí dois links pra você entrar em dois documentos do Google Doc No primeiro documento você vai achar lá todos os produtos, já tem unboxing no canal Ou tem vídeo pronto e vão ao ar em breve Tá? Então você vai conseguir achar os links lá No segundo link tem produtos que tem unboxing e produtos que não tem unboxing Os que não tem unboxing estão lá, são porque eu encontrei preços legais, achei bacana compartilhar com vocês E essa revista que a gente tá vendo aqui, a gente também vai ter aí o unboxing na... O link pra você comprar ela lá no primeiro documento Galera, então olha só Por essa eu não esperava, eles estão dando um jeito de prolongar um pouco mais a coleção Eu pensei assim, pô, eles estão chegando aí na geração Play 3 Daqui a pouco não vai ter mais nenhum console pra falar Aí que a gente é surpreendido com Playstation 3 parte 1 De 2006 a 2008, ou seja, vamos ter aí uma parte 2 aí No futuro Ó, Playstation 3 parte 2 Ah, vai ser parte da mesma... Legal, isso pelo menos é bom Parte da mesma temporada Ao contrário de outros ali, como PC, por exemplo Que teve... não, arcades aqui, ó Teve uma na segunda temporada Outra na terceira temporada PC PC a gente também teve duas, ó Na terceira e na quarta Então isso aqui, o Play 3 parte 1 e parte 2 vai ser tudo na mesma Ok Vamos abrir ele então Galera, isso aqui é um folheando Então, sente aí De preferência no seu PC Pra você ter uma tela maior Mas você vai conseguir curtir também no celular Só que na tela maior do seu PC Você vai poder curtir melhor Ou até mesmo na sua TV aí Né, o Smart TV Sente aí Relaxe Esse aqui é um folheando A gente filma ele em Full HD Visão por cima E com alta qualidade Então você vai conseguir Resolveram fazer obra aqui Hoje Então você vai conseguir É... Acompanhar aí Toda a edição Passo a passo E se você quiser Ler alguma página Basta você pausar o vídeo E você vai conseguir aí Ler o que você tiver interesse Mas lembrando que o objetivo desse vídeo aqui É mostrar o conteúdo pra vocês Pra vocês Se vocês se interessarem Vocês comprarem uma edição também, tá? Vocês podem ter notado agora Uma leve mudança no ângulo Eu procurei deixar mais retinho Por cima aqui Pra vocês conseguirem Verem melhor Tá bom? Galera Durante essa edição Eu vou folheando Se vier alguma coisa na mente Pra eu falar Pra eu comentar com vocês Eu vou comentar Caso contrário Vocês apenas aí vão Ficar vendo esse vídeo Vou deixar a musiquinha tocando Mas eu não vou ficar falando nada Se não vier nenhum comentário, tá? Ele cobra os anos De 2006 a 2008 Então só iniciozinho da geração E ele tem 223 24 25 226 Quando a gente conta até o fim 226 páginas Beleza? O padrão dessas revistas São assim No início você vê História do console Personalidades Que são as pessoas importantes No desenvolvimento Hardware, modelos, acessórios E depois a gente Começa a falar de jogos Eu imagino que o parte 2 Ele já vai direto pra jogos Porque não deve Falar em nada A respeito De repetir esse conteúdo Aqui da história Dos modelos e tal Uma curiosidade pra você Se você não sabe Não é da época A fonte que eles usaram Pra escrever Playstation 3 aqui É a mesma Dos filmes Do Homem-Aranha Da Sony Tá? Os filmes com Tobey Maguire Nada a ver com os filmes Do Tom Holland E aí da Marvel Tá, é um videogame Super poderoso Que Era muito potente Pra época Porém Foi um erro De marketing Gigantesco Da Sony Um erro De planejamento Gigantesco Da Sony Que eles lançaram Esse aparelho Aqui Por 600 dólares Na época Um valor Extremamente alto Pra quem Estava acostumado A pagar aí 200, 300 dólares Num videogame E pagar 600 Era impensável Então foi um fracasso Inicial de lançamento Até o fim da geração A Sony Lançou revisões Novas de hardware E acabou conseguindo Virar o jogo E o Playstation 3 Ele se tornou Bem sucedido Talvez não tenha sido O videogame Que mais vendeu Na geração Talvez esse título Vá pra Xbox 360 Graças a pirataria Não que o Play 3 Não tenha pirataria Porém a pirataria Do Play 3 Era diferente Você tinha que Transferir os jogos Pro HD interno Ou externo E tal Enquanto que o do Xbox Você podia piratear Em disco O que torna Tudo muito mais fácil Então Nesse sentido O Play 3 Não se tornou tão popular Mesmo assim Eu acredito Que mesmo Com a questão Da pirataria A Sony Causou muito Impacto inicial Com o preço alto Tirando outros detalhes Também Tinha dificuldade De se programar Pra esse videogame Então Se você olhar Jogos Que lançaram Simultaneamente Pro Xbox 360 Pro Playstation 3 Muito embora O Playstation 3 Tenha um hardware Teórico Superior ao do Xbox Os jogos Rodavam melhor No Xbox Porque era mais fácil Programar pra ele Um belo exemplo Disso É o Bayonetta Que rodava melhor No Xbox Se eu não me engano Tinha um Devil May Cry Também Que aconteceu a mesma coisa Esse aqui é um Dos primeiros protótipos Que vazaram Imagina você Se o controle final O modelo final Do controle Fosse esse Bizarro Essas revistas Aqui galera Serve também Pra se você Se você Tem esse videogame Ou tem interesse De jogar os jogos Desse videogame Você vai ver aqui Vários Vários insights Jogos Onde você vai ver Pô Esse jogo parece legal Vale a pena testar Então você aí Tem Essa Oportunidade Às vezes De descobrir um jogo Que você não sabia Nem que existia Pra esse videogame O mesmo é válido Também Pra outras Outros consoles Quando você vai ver Consoles do passado Playstation 2 1 Dreamcast PC Arcades Tá aqui um grande jogo Da Sony Que surgiu aqui Galera Se você não tá ligado Uncharted Uncharted não surgiu No Playstation 4 Não Surgiu no Playstation 3 E nós temos Uncharted 1 2 E 3 Pro Playstation 3 Apenas o 4 Que é o A Thief's End Saiu pro Playstation 5 E depois Aí vieram as coletâneas Que trouxeram Esses jogos aqui De maneira Remasterizada Pro Playstation 5 E eu acho que Pro 4 também Isso aqui Eu acho que a gente Poderia Quase que a gente Poderia chamar De a geração Perdida da Sony Porque Acredito que Muitos de vocês Que talvez estejam Vendo esse vídeo Se vocês tem um pouco Mais de idade E vocês acompanharam Playstation 1 Desde o lançamento É muito possível E até provável Que você tenha Jogado Playstation 1 Playstation 2 Você Praticamente Não tem conhecimento Das coisas do Playstation 3 E na época do Playstation 4 Voltou pra Sony Você voltou pra Sony Mas na época do Playstation 3 O que você estava fazendo? Muito provavelmente Você estava jogando Xbox 360 Diz aí Se você é um desses casos Metal Gear 4 Galera Esse jogo aqui É muito bom É muito bom Eu levei muitas horas Pra terminar esse jogo É muito bom Eu tenho o Playstation 3 ainda Mas já faz tempo Que eu nem liguei mais ele E tem vários jogos Dele Que eu gostaria de jogar Mas já até saíram pro PC Muitos deles Mas que eu não Não joguei Como por exemplo Heavy Rain Era um outro jogo Que eu queria jogar Até o fim Mas eu acabei Perdendo o time E não tive tempo depois Joguei alguns outros Como Por exemplo O Bayonet Souls Que é um jogo parecido Que saiu aí pro Play 3 também Joguei Já no Play 4 Daí o Until Dawn Que também é parecido Não que seja parecido na história Mas parecido no gameplay Mas o Heavy Rain Mesmo Deixei passar Ó Personagens importantes Ken Kutaragi Esse cara pediu demissão Da Sony Depois que o Play 3 Fracassou Ele era o engenheiro Que idealizou o Playstation Se não fosse esse cara aí Vocês nunca veriam Playstation Tá Ele tá lá Desde o primeiro Nossa Eles aproveitaram Que vamos ter aí Duas edições E nós já estamos Quase na metade Da revista E ainda tá Nessa parte De história Dos consoles Da parte Do introdutório Aqui Onde fala das Pessoas Do hardware E tal Normalmente Ao chegar Nessa página A gente já teria Iniciado a parte De jogos Em edições anteriores Realmente Eles expandiram Bastante Essa parte aqui O Play 3 É um videogame Que eu acredito Que merece Ser bem abordado Tanto que Essa revista Essa editora Era especializada Em Playstation Elas foram Revista Foram donos Da revista Oficial do Playstation Por muitos anos Antigamente Era uma revista Só de Playstation Só que não oficial Depois virou oficial E agora não tem mais Agora virou Play Games Então Faz sentido Que eles estendam O Playstation 3 Em mais edições Mas eu espero Que eles não façam Isso com mais consoles Com consoles Que não merecem Para não estender Desnecessariamente A temporada Colocar livros Para encher linguiça Vamos dizer assim Uma característica Muito marcante Do Playstation 3 Que foi uma das coisas Que tentaram usar Como marketing No lançamento E que o Xbox Não trazia É que ele custava 600 dólares Só que ele era também Um leitor de Blu-ray E naquela época Se você fosse comprar Um leitor de Blu-ray Que seria apenas Leitor de Blu-ray Não dava para jogar Nada nele Você pagaria Mais do que Esses 600 dólares Que esse videogame Trazia Então eles tentaram Usar uma estratégia Parecida com a do Playstation 2 Na época que o Playstation 2 Foi lançado Ele custava um valor Que era menor Do que um player De DVD Então Pô Você ia lá E comprava Então um videogame Que dava para assistir DVD também E jogar videogames E ainda ia gastar Menos do que Se você comprasse Um DVD player Então era um negoção Na época E eles tentaram Fazer a mesma coisa Aqui com o Play 3 E o Blu-ray Só que o Blu-ray Não pegou tanto Por isso eles se ferraram Já a Microsoft Ela veio com Seu Xbox 360 Que apenas lia DVDs Expandiram um pouquinho Para aceitar DVD 9 Que é o DVD de dupla camada Que cabe aí 8 pontos Alguma coisa Gigabytes Pouco menos de 9 gigabytes Mas Com a capacidade Bem inferior A do Blu-ray Por isso que alguns jogos Que vem em um disco No Play 3 No Xbox Precisa de vários discos Mas Como eles não tinham Leitor de Blu-ray Eles não precisavam Cobrar tanto Então Dessa vez A estratégia da Sony Que eles tentaram repetir Não deu certo A estratégia Que eles tentaram repetir Lá do Play 2 Estamos na página 120 E ainda estamos vendo Acessórios aqui de games Agora sim Começamos a falar Sobre jogos Vamos ver O que a gente tem aqui 2006 Início da geração Então jogos aí Que a gente vai ver Com gráfico Um pouquinho acima Do Play 2 Às vezes até iguais Muitos portes E depois que passar Alguns anos aí Que a gente começa a ver Evolução real Eu vou comentar Só alguns destaques Aqui que eu for Que eu for vendo Para vocês Call of Duty 3 Call of Duty 3 Fight Night Round 3 Isso aqui Era um jogo Bem Famosinho Na época Formula 1 Jogo de Fórmula 1 Sempre foi Bem recebido Gran Turismo Isso aqui É tipo um demo HD Concept Não é um jogo completo Ó Espécie de demonstração Era gratuito até Depois virou O Gran Turismo 5 Prolog Cara Esse jogo Já é dessa época Nossa Eu lembro de ter jogado Esse jogo Não fazia ideia Que já tinha Tanto tempo 20 anos Quase Uau Need for Speed Carbone Resistance Fell Off Man Esse eu joguei no PC Jogo legal Sonic Visual aqui Lembra o Sonic Adventure Né Mas eu não sei Se a jogabilidade Lembra Tekken 5 Tony Hawk's Project 8 Esse aqui Eu acho que fracassou Não lembro se Esse era um Que vinha com Um controle Em forma de De Se tinha um controle Em forma Meio que de skate Aí Não sei se era esse 2007 Então aqui Aparentemente É o lançamento Do primeiro Uncharted Be Wolf Be Wolf The Game Na época Que teve um filme Nossa Já faz tudo isso Também Assassin's Creed Joguei no PC O primeirão Caramba Como o tempo Como o tempo passa É de 2007 Já esse jogo Uau Olha a gente Envelhece rápido demais Call of Duty 4 Modern Warfare Esse aqui Foi o jogo Que revolucionou A franquia Clive Barkers Jericho Clive Barkers Death Jam Piratas do Caribe No fim do mundo Ratatouille Cars Da Disney Fear Jogo revolucionário Pra época Outro jogo Que já tem aí Quase 20 anos Cara Ó Gran Turismo 5 Prologue Harry Potter E a Ordem da Fênix Não joguei Mas Essa franquia É muito conhecida Harry Potter John Woo Presents Stranglehold Esse jogo É muito legal Com o Cho e um Fat E muita câmera lenta Kane Lynch Também é dessa época Pô Medal of Honor Airborne Operation Creature Isso eu não conheço Need for Speed Pro Street Aqui foi quando a franquia Começou a desandar Rock Band Ratchet Clank Sega Rally Skate Esse jogo revolucionou Também Soldier of Fortune Foi um jogo Que foi revolucionário Não esse O que veio antes desse Que teve lá pro Dreamcast Que você conseguiria Atirar em braços E pernas E causar desmembramento Nos inimigos Foi revolucionário Pra caramba Na época Nenhum jogo Trazia isso Hoje em dia Esse é comum Spider-Man 3 Baseado no filme Provavelmente The Darkness Esse jogo Eu joguei no Xbox 360 Jogo muito bom mesmo Eu adoro The Darkness As HQs Então esse jogo aqui Eu gostei muito Também Orange Box Isso aqui é uma coletânea Da Valve Mais um Tony Hawk's Proving Ground Vários Tom Clances Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Vegas Rainbow Six Vegas Splinter Cell Double Agent Virtua Fighter 5 Uncharted Drake's Fortune Esse jogo aqui Drake's Fortune Ah é o primeiro É o primeiro Não é o Eu tava pensando Se não era aquele Do Playstation Vita Não Aquele é outro Tem outro nome Que eu esqueci o nome agora Outro subtítulo Drake's Fortune Esse é o primeiro Uncharted Tudo começou aqui No dia 19 De novembro De 2007 Virtua Tênis 3 Warhawk 2008 Então isso aqui é o último ano Que essa revista cobre 007 Quantum of Solace Alone in the Dark Inferno Um jogo bem tosquinho Mas eu gostei Tá? Legal Interessante que Hoje em 2024 Saiu um novo Alone in the Dark Que também é tosquinho Mas é legal Biotrack Também daqui É o de 2008 Nossa Burnout Paradise Call of Duty World at War Condemned 2 Dead Space Devil May Cry 4 Wauwi Dragon Ball Kung Fu Panda Tudo jogos aí Bem conhecidos Madagascar Fallout 3 Far Cry 2 Golden Axie Uma franquia boa Na época do Mega Drive Mas que esse jogo aqui Foi mal recebido Aparentemente Não foi um jogo Bem feito GTA 4 Esse foi grande Não foi gigante Como o 5 Mas esse foi grande 2 Guitar Hero Jogo do Homem de Ferro Lost Jogo do Lost Joguei no PC Joguei no PC Megaman 9 Metal Gear Online Metal Gear 4 Guns of the Patriots Mirror Zed O jogão Mortal Kombat Versus DC Naruto Overlord Esse aqui é um jogo legal Também Interessante Se você gosta aí Do estilo Estilo RPG De ação Prince of Persia Ah certo Eu joguei também Esse aqui No PC É um Prince of Persia Bem diferente Daquele Das areias do tempo Que a gente tinha Até o Play 2 Aparentemente Teve um relançamento Do clássico Aqui Prince of Persia Clássico Também Outro Ratchet & Clank Conspiração Born Hyuga Gotoku Isso aqui é o Yakuza Hyuga Gotoku Kenzan Só que é o título O título japonês Da franquia Yakuza É Hyuga Gotoku Ou Hyuga Gotoku Saints Row 2 Silent Hill Homecoming Siren Blood Curse Terrorzão japonês Se você gosta do gênero Teste esse jogo Sonic Unleashed Se você não me engano É o que ele se transforma em É Isso mesmo Ele se transforma em lobisomem Sonic Lobisomem Forma de Werehog Soul Calibur 4 Spider-Man Web of Chadows Star Wars The Force Unleashed Jogão foda pra caramba também Vale a pena Crônicas de Narnia The Club Jogo do Hulk Spyro Tomb Raider Underworld Jogo bom também Tom Clancy's End War Isso é legal Rainbow Six Vegas 2 Desconheço Way of the Samurai 3 Esse jogo é legal Tá? Mas é um jogo nichado Então Não é pra todo mundo E é isso Chegamos ao fim da revista Galera Esse vídeo ficou bem longo Porque nós temos aqui Muitas páginas Pra ficar passando Ao contrário das páginas De Detonado Onde trata apenas De um jogo só E são 49 páginas Aqui a gente teve Muitos jogos Pra falar a respeito E foram mais de 200 páginas Por isso Desculpem aí Pelo vídeo longo Mas é um vídeo completo Tá bom? Galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Ele é muito importante Pra fazer o vídeo Chegar a mais pessoas E estimula a gente A trazer mais conteúdo Pra vocês Olhe aí nos comentários Nos comentários não Na região Da descrição do vídeo Onde que você vai encontrar Os dois links Dos documentos do Google Docs Onde no primeiro Vai ter um link Pra você comprar Essa edição aqui Se você quiser Comprar Ou outros Diversos produtos Que eu já fiz Unboxing no canal No segundo link Você vai ter produtos Que eu já tenho Unboxing E alguns Que não tem Unboxing Porém estão lá Porque eu achei preços bacanas Pra compartilhar com vocês Explore aí A descrição também Porque nela Você vai encontrar Diversas outras coisas Que você pode gostar Qualquer sugestão Que você tenha Qualquer experiência Que você tenha Com o Playstation Ou com essas edições Aqui Que você queira compartilhar Deixe aí nos comentários Eu procuro ler E responder todo mundo Nesse vídeo é isso Então a gente fica por aqui Muito obrigado Por ter assistido E até a próxima Falou Boa noite Obrigado.